Ei, eu sou a senhora de hoje, você está no meu canal, editor, roda a vinheta! E hoje, gente, eu vou fazer o vídeo, eu quero que vocês olhem bastante lá pra trás, ó, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olham bastante ali, gente, olha essa visão, tá vendo? Bastante mesmo. Não dá pra ver 100%, porque vocês sabem que eu tô com o celular assim, né, que a qualidade não é 100%, né? Mas, gente, ai, olham essa visão, porque eu vou colocar um avalho novo ali, novo assim, né, gente? Ele não tá vindo da loja, né, mas é novo, tá bom? Então, já dá like, inscreve no canal e se movam a 800 inscritos, né, meu amor? Alguém aqui cortou o bebê, irmão? É, tá lindo, mãe! Ele, o Enzo, cortou o cabelo, tá muito bonitinho os dois, tá com o cabelo baixinho, eu cortei bem baixinho mesmo. Porque eu acho ele lindo, de cabelinho embaixo. Meu amor! Aí, gente, eu quero mostrar pra vocês esse vídeo, que é uma coisa que eu quero recordar, quero deixar guardado, que é conquistando, né, as conquistas, né? A gente tem que, mesmo não sendo novinho, mas tá em ótimo, ótimo estado, perfeito estado. E depois eu vou explicar pra vocês, mas o meu anjo veio... E o bem tá pelado. Aí, agora eu vou fazer um café. É isso, gente, beijo e bora pro vídeo! Dá maior trabalho desmontar um armário desse. Esses armários de ferro já, mas não é seu pra trabalhar. Olha o tamanho dos parafusinhos. É mais de 40 parafusos desse aqui, ó. Então, vamos lá! É isso, gente, beijo e bora pro vídeo. 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 Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A pessoa que montou, né, o meu armário, ó, foi o meu irmão Evandro. Gente, ele é muito engraçado. Se vocês quiserem vídeo com ele, comenta aqui embaixo. Que a gente marca dia a 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 dia e tá tudo certo, tá tudo certinho aqui eu já limpei, tá tudo limpinho, agora eu vou gravar outro vídeo, né depois com vocês arrumando ele, ajeitando ele e um mini tour por ele tá bom? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais e ele é da marca Colomar Colomar, um beijo e até o próximo vídeo, tchau